Galera, três coisas básicas que podem atrapalhar a sua performance. A primeira, o descanso. Uma coisa super normal, super que ninguém dá bola, mas é super importante. Você ter uma boa noite de sono, você descansar bem, uma boa alimentação. Não falo só no dia do jogo não, no dia anterior. Ou se você puder, até no dois dias antes. Ajuda demais a você estar fresco, digamos assim, para a hora do jogo. A sua cabeça está bem focada no jogo e até mesmo na hora que você parar para pensar e falar assim Pô, você viu? Eu tirei aquele tempo para descansar. Capaz você queria comer aquele cheeseburger. E você falou, não, eu não vou comer aquele cheeseburger. Eu vou comer uma coisinha mais legal, mais levinha. Porque, sabe, você abriu mão de alguma coisa para você estar ali. Então isso vai ser um motivo a mais na hora de você estar no seu jogo, a você dar aquele gás a mais. A segunda coisa super importante, você ter a paciência para você ficar na estratégia que você está fazendo. Paciência se o cara está falando alguma coisa para você. Então você ter a paciência para você ir buscando o seu caminho. Pouco a pouco você ir chegar no seu objetivo. De você ficar na sua estratégia, não mudar a sua estratégia. A médio e a longo prazo durante o jogo é o que você vai ganhar. Não vai ser uma coisa muito rápida, né? Você acabar o ponto muito rápido, ter a paciência. Seu adversário quer trocar 20 bolas, eu troco 20 bolas com você. Seu adversário vai começar a não ter, não sei mais o que fazer para eu ganhar desse cara. O que eu faço para eu ganhar desse cara? E a terceira coisa que é muito importante é a energia. Você está com aquela energia, você está disposto. Você está buscando, você está andando com a cabeça olhando para frente. Você não está assim olhando para o chão, desmotivado, se queixando o tempo inteiro. Você está falando, meu, o que eu estou fazendo aqui? Não, vamos ao próximo ponto. Ah, não saiu como eu queria? Não, mas o próximo ponto vai sair do jeito que eu queria. Eu abri mão disso, eu fiz aquilo, eu mereço estar aqui, eu mereço ganhar esse jogo. Então isso daí é muito importante. Então é isso, galera. Esse foi os três pontos que se você não seguir, pode chegar a atrapalhar muito o seu jogo. Beleza? Valeu, galera. Valeu, galera.